Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que vem aqui sempre, deixa o seu recado, deixa o seu like. Você que ouviu o chamado do YouTube, veio aqui, curtiu o nosso canal e agora está assinando o canal e compartilhando com todo mundo, que é assim que a gente faz esse canal crescer. Muito obrigado também pelas mensagens que a gente recebeu e pelas pessoas que acabaram dando um obrigado aqui embaixo nessa ferramenta nova, que se você gosta do conteúdo e quer, dá um obrigado ali, muito obrigado por você que está fazendo o canal crescer cada vez mais, é muito legal a gente ver isso, eu recebo de uma maneira assim muito feliz, até porque a gente já está com essa ferramenta que o próprio YouTube liberou já há algum tempo e eu nunca tinha falado a respeito disso porque eu também não sabia como funcionava. E assim, é muito legal saber que tem pessoas que apoiam e suportam o trabalho da gente, dão esse suporte para que a gente possa fazer o canal cada vez melhor. Então, obrigado mesmo mais uma vez por você que também faz parte. Logo, logo a gente vai soltar o membership, a gente está vendo como é que a gente vai fazer para funcionar isso, quais seriam os benefícios, porque a gente precisa preparar um conteúdo diferenciado, inclusive, para quem vai assinar o membership do canal. E isso deve acontecer nos próximos dias, ainda fazendo parte dessa situação de chegar aos 200 mil inscritos, que a gente espera que até o final do ano a gente vai alcançar. 200 mil inscritos, já somos quase 180 mil e a gente está quase lá também. Obrigado por você que passa toda essa confiança aqui para a gente. Obrigado por você também que acredita nos nossos parceiros. Eu sempre recebo uma ou outra mensagem, ah, Paulo, tem muita propaganda no seu canal, tem muito blá 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 de patrocinador, mas é assim que a gente consegue fazer o canal andar. E eu só tenho os meus patrocinadores que eu realmente assino embaixo, são pessoas que eu realmente tenho uma parceria que é sólida, como a Nômade, por exemplo, que você sabe. Aliás, a novidade da Nômade é que eu já estou esperando o meu cartão físico que o João lá da Nômade já prometeu para mim, que está chegando, já estão começando a distribuir os cartões físicos, isso vai ser muito legal para quem já tem a conta e vai poder esperar o cartão chegar e já vai sair do Brasil para cá com o seu planejamento com o cartão físico na mão. Olha que bacana! E se você usar o nosso cupom, são 15 dólares que você ganha de cashback e o mais legal dessa história é que você já vai sair de lá do Brasil com uma conta aqui nos Estados Unidos com o seu cartão na mão. Olha que legal! Isso é muito bacana mesmo, 1.1% de IOF e você ganha esses 15 dólares. Já na sua primeira transação, você já vê que esse dinheiro vai entrar para você, você não vai pagar o spread de 2% e é 1.1% de IOF que você paga no dólar comercial. Muito bacana essa da Nômade. Eu fiquei muito feliz hoje, ele até mandou para mim e disse Paulo, está muito próximo de todo mundo receber os cartões físicos, eu já vou mandar o seu, eu agradeço e espero receber, eu vou receber, o João vai receber. Eu vou mostrar para você aqui o cartão Nômade na mão e isso vai ajudar muito, vai trazer confiança para as pessoas e tranquilidade também. Confiança que eu digo de sair do país e já estar aqui com o cartão para você poder usar aquele dinheiro que você colocou de lá do Brasil. Então isso é muito legal, então assina a Nômade aí. E obrigado por você que apoia os nossos parceiros também, isso é muito bacana. Bom, olha, o que eu trago hoje é justamente mais um Estado em prol dos imigrantes que estão aqui, muitos que não têm status e precisam dirigir. A gente sabe que está chegando a hora da lei de reconciliação, da gente saber o que vai ser escrito na lei, o que vai ser, quem vai passar, quem não vai passar. Mas muitas pessoas vão continuar sem status porque essa lei não é uma reforma imigratória, quer dizer, não é uma lei tão abrangente assim. Mas o que os democratas querem é tentar legalizar o máximo de pessoas possíveis. Então a gente sabe que vai existir esse movimento, que vai existir essa possibilidade. Porém, os Estados ainda vão ter os seus imigrantes que continuam pagando os seus impostos, que continuam vivendo naqueles Estados, continuam fazendo a economia girar. E muitos deles ainda, a gente sabe, por exemplo, em Nova York, que a maioria das empresas que são abertas são abertas por imigrantes. Isso é um movimento que existe em vários Estados, o tamanho que a economia fica quando o imigrante é incentivado a investir no país. Então a gente sabe que também eles precisam de direitos, muitos deles um simples direito de poder dirigir. Em Michigan, antigamente, existia uma situação que se você aplicasse para uma carteira de motorista, independente do seu status, você recebia a sua carteira de motorista. Aí depois eles retiraram isso e passaram a exigir o seu status imigratório, o seu status legal, ou se você realmente é cidadão americano, para você ter direito à carteira de motorista. Mas agora, hoje é dia 19, hoje é dia 20, né? Então a gente teve um movimento agora dia 18, que foi há dois dias, em que houve protestos em Michigan, em Grand Rapids, e eles foram justamente para as ruas em busca dessa liberação novamente da carteira de motorista, o que faria de Michigan o 17º ou 18º estado, já que a gente tem visto que os estados estão aprovando a questão da carteira de motorista com muita facilidade. A gente vê New Jersey e Nova York já bem adiantados, e é em cima desses modelos, como New Jersey e Nova York, que alguns estados estão se movendo, inclusive Massachusetts. Massachusetts agora, a gente sabe que vai voltar a andar essa questão da carteira de motorista, mas precisa de muita vontade política para a coisa funcionar ali em Massachusetts. Agora Michigan é uma coisa que já existia, foi retirado, e agora eles querem colocar novamente. Então é mais um estado friendly, eles fazem esse levantamento por conta da quantidade de imigrantes que estão ali, a quantidade de imigrantes que pagam suas taxas, a quantidade de imigrantes que realmente investem esse dinheiro de volta na comunidade, com abertura de empresas, abertura de postos de trabalho, porque o imigrante quando ele é empreendedor, ele abre inclusive para mais pessoas poderem trabalhar, e a gente sabe que está muito difícil. Lembrando você que em todos os lugares está muito complicado de encontrar mão de obra para serviços essenciais. A gente tem visto que estão tentando valorizar demais o valor, o posicionamento dessas pessoas, porque essas pessoas que realmente estão se colocando para trabalhar, que não estão esperando estímulo cheque em casa, essas pessoas devem ser valorizadas, e as empresas estão entendendo isso e estão aumentando o valor da hora de trabalho dessas posições, como por exemplo, limpeza, trabalho em fábrica, essas situações, e muitas estão aceitando inclusive o trabalho daquelas pessoas que têm o seu skill voltado para aquela determinada função, e que infelizmente não tem tanta gente assim. Então muitas vezes é o primeiro que chega é o primeiro que leva a vaga. E tem muita gente falando, nossa, mas como é que isso está funcionando? Pois é, por exemplo, aqui em Utah a gente tem todas as semanas 30, 40 vagas disponíveis, que eu normalmente anuncio no jornal, e que não tem gente para fechar essas vagas. Como assim, gente? Como é assim que está faltando emprego? Se alguém chega para mim e fala que está faltando emprego, eu falo, não, mentira. Porque eu vejo a quantidade de vagas que as empresas, inclusive desse nosso prédio aqui, têm disponível. E muitas vezes são vagas que pagam-se muito bem. Eu vejo pessoas aqui que estão trabalhando e estão pegando cheques de 4 mil dólares por mês, trabalhando muito, de segunda a sexta-feira, fazendo lá suas 8, 10 horas diárias, fechando 40 horas semanais, algumas vezes fechando até um pouco mais, porque não tem gente que tem que fazer só hora extra e acaba tendo um vencimento maior. Eu não entendo realmente. Por isso que tem que passar essa lei de reconciliação quanto antes, porque a gente sabe que tem muita gente trabalhando, tem muita gente querendo trabalhar e tem muita gente que não pode e por isso acaba ficando o mercado dessa forma, com falta, aí falta produto, falta produto manufaturado, falta uma série de coisas e o valor vai lá em cima porque está em escassez. Então assim, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita o quanto antes. Se você tem dúvidas, você pode procurar e vou ser muito sincero, procure normalmente essas vagas de empregos todas, entre em contato com o empregador, converse. É justamente nessa história que muita gente já vem me falar assim, ah Paulo, mas eu sou estudante e é balela essa história de EB3 para estudante. Mentira, é verdade mesmo essa história. Isso que essa pessoa falou é mentira, porque é verdade, tem muita gente que está valorizando, inclusive a mão de obra estrangeira, oferecendo o EB3 porque precisa dessas pessoas trabalhando nesses locais. É só você procurar, mas você precisa do inglês para isso na maioria das vezes, por isso que é bom você ter realmente a língua inglesa em você, ainda mais você que está vindo para cá. Se você está estudando, melhor ainda. Se você não está estudando, vai estudar o inglês, é muito importante. E a gente vê que cada vez mais vai se basear nessas questões de skills, daquilo que a pessoa tem de talento, aquilo que ela tem de especificidade para aquela vaga que pode se encaixar. E eu vejo muitas pessoas que acabam entrando e que acabam ficando durante muito tempo. Eu vejo muitas pessoas que vão para um teste seletivo, que se descobrem no teste seletivo que se trata de uma pessoa que é, na realidade, um profissional estrangeiro, que está fazendo um curso de inglês e a empresa vai lá e banca um EB3. Paulo, mas como que eu encontro essas vagas? Cada cidade aqui dos Estados Unidos, isso não é aquela coisa, ah, vou vir do Brasil para cá. Eu estou falando mais para as pessoas que estão aqui. Procure, vá olhar os jornais, vá assistir as TVs. As TVs normalmente divulgam essa questão das vagas. Procure jornais locais. Você tem muita chance de encontrar uma vaga para chamar de sua e quem sabe a sua residência permanente. E claro, procure um advogado de imigração licenciado para poder te ajudar. Não vá buscar essas pessoas que atravessam vagas, que dizem que são consultores legais e no fim das contas são tudo consultores muito malas, muito ilegais. A gente sabe disso. E as máscaras estão caindo e é muito triste ver pessoas perdendo dinheiro por conta dessa situação. Enfim, fica a dica, fica o desabafo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado mesmo por você que vem aqui sempre. Não esqueça, se você quer fazer o seu processo de F1, de estudante ou de turismo com a gente, entre em contato através do e-mail ou através do nosso Instagram. A gente está lá para ajudar você. Obrigado mais uma vez. Um beijo no seu coração. Fique bem. Que Deus abençoe você e sua família. Te vejo no SBR News, lá na SBR TV. E amanhã a gente está de volta aqui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí